Música A importância da extensão para os museus universitários foi o tema do debate que trouxe à mesa as experiências e reflexões do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, UMAI, acompanhados do Museu de Arte da Universidade e o Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas, o CEPA. A gente já faz extensão e cada vez mais com essa obrigatoriedade dos cursos, a gente vai estar aberto para os alunos, para os departamentos. Então a gente vai esperar os departamentos nos procurarem para a gente conseguir fazer mais trabalhos em colaboração ou trabalhos de formação, ensino, pesquisa, atendendo essa obrigatoriedade da extensão. Museus com missões e acervos bastante distintos que enxergam na relação com a comunidade um caminho viável para o desenvolvimento universitário a partir da extensão, que é a própria razão de ser de cada um deles. Acredito que essa proximidade vai tornar os museus com um papel central para a formação, tanto dos bachareis quanto dos licenciados nas áreas de humanas, porque permite a ampliação da formação bem como uma vivência prática com outros ambientes que não são só o da pesquisa e da sala de aula. Para aquele que constrói o seu caminho com as feridas das pessoas, para aquele que joga tanques contra as flores. Assim começam os versos de Os Filhos de Rafa, do poeta palestino Samir Al-Kazim, declamados na voz do jornalista sírio Amir Khouidhaifa, que é mestrando em Direito na UFPR. A literatura de refúgio em poesia, prosa e voz é uma ação de extensão do Projeto Português Brasileiro para a Migração Humanitária do curso de Letras da Universidade. O Literatura de Refúgio surgiu dentro do PBMI, desse projeto da extensão da Letras, durante 2016, durante todas as manifestações que se faziam na época contra impeachment, foi nesse cenário político que o Literatura de Refúgio surgiu, como uma manifestação cultural dos próprios alunos migrantes e refugiados, para falar de suas questões, o que é migrar, do que é você abandonar o seu país, cruzar fronteiras, chegar num país novo, sem saber a língua desse país. E a gente queria mostrar tudo isso por meio da literatura. E como a pauta do dia é democratizar a cultura e o conhecimento, já é hora de pegar carona com os grafites da Julie, que das latas dos seus sprays imprime o seu recado. Eu acho muito importante a universidade estar se abrindo para uma expressão como o grafite, porque o grafite é diferente de todas as outras artes. Ele está exposto em ruas para que todos possam ver, a pessoa não precisa pagar o ingresso para estar olhando, e por isso ele é importante na democratização da cultura.